Fala, biker! Tem coisas muito importantes na nossa história e desenvolvimento do rolê. Uma coisa que eu pergunto para todo biker, como anda seu bunny hop? Como anda teu bunny hop? Como anda teu bunny hop? Mas, ô, cadeira, peraí, vamos explicar direito o que é o tal do bunny hop, né? O bunny hop, na verdade, a gente pode chamar ele de bob no Brasil. É uma manobra? Tudo bem. Mas, na verdade, é uma técnica e uma forma leve, pode ser uma coisa muito bem desenvolvida, mas é uma forma bem dinâmica e leve de você também ultrapassar obstáculos. Ele é praticamente a continuação do movimento do manual, que você já deve ter visto no nosso outro vídeo. Acaba sendo importante demais, porque a gente pode superar muitos obstáculos praticando o bunny hop e ele é muito importante também na arte do airtime, que são os maravilhosos pulos. O bunny hop é uma parábola, que a gente tira a bicicleta do chão sem obstáculo. Se eu tiver uma rampa para me projetar, eu posso usar isso a meu favor. Se eu não souber usar a pressão a meu favor, a pressão pode me usar. Aí não é legal. Justamente, o movimento do bunny hop, ele vai fazer, a gente está falando de parábola, e ele justamente vai fazer esse ômega, ou como eu gosto de falar, um arco-íris. Porque é justamente a noção de que você vai pular um obstáculo. Curti essa do arco-íris, é uma referência legal. E descontraída de explicar o bunny hop. E é legal porque a gente está aproveitando uma força que já existe predominantemente sobre nós. A força da gravidade. Pressão positiva a favor do solo vai gerar pressão negativa. Fazer bunny hop gastando muita força é porque os nossos movimentos ainda não estão precisos. Bora para a prática? Vamos lá. Na oportunidade que a gente tem na vida, de cada vez mais se entregar, integrando a bicicleta, eu gosto de misturar técnicas. Então, eu vou fazer a primeira apresentação do bunny hop para vocês, só pressionando a suspensão, no equilíbrio, no track standing, e pressionando a suspensão. A gente chama isso de funfada. Entender esse momento é importantíssimo, para que ao receber essa funfada de volta, eu transforme ela no bunny hop. Dentro dessa nova palavra que eu apresentei para vocês, chamada funfada, eu não preciso ter suspensão, porque a suspensão mais importante, todos nós temos, que é a flexão do nosso corpo em cima da bicicleta. Então, eu tenho que pressionar a bicicleta a favor do solo, para receber ela de volta. Bia, traduz isso aí. Na verdade, o que a cadeira está querendo dizer, é que para você fazer o bunny hop, você vai depender realmente do movimento de core, como a gente já tinha explicado no outro vídeo, que são os músculos do seu abdômen, e que você vai ter que trazer a sua bicicleta junto com você, para pular o obstáculo. Fundamental, se você ficar de respiração presa, ou não alinhar isso junto ao seu movimento, para começar que vai virar uma situação estressante, e não é isso que a gente quer. A gente quer justamente que você tenha uma desenvoltura, para poder pedalar com mais qualidade. Uma coisa legal de percebermos no bunny hop, é que dois terços do movimento pertencem a um manual, e um terço a traseira. Eu espero a traseira se aproximar do obstáculo, para puxar a frente. Dica legal, vem bem posicionada, naquele posicionamento que a gente trabalhou no track standing, supinada, com o braço um pouco mais aberto até do que a manopla, pressiona a frente a favor do solo, recebe a frente. Manual, dois terços do tempo e do espaço, quer dizer a distância, estão no manual. Aí eu faço isso, essa é uma outra dica. Junto com o meu pé, que vai dar essa trabalhada aqui, eu projeto o meu tronco, o meu quadril e o meu fêmur, a favor do movimento. Na prática, bunny hopzinho parado. Pliometria, que nem isso no chão, você não faz isso no chão? Isso aí! E aí tem outros tipos de bunny hop para a gente praticar. A gente pode brincar de bunny hop com mais altura e começar a brincar do bunny hop em distância. Ó, eu já vou colocar no que eu acho que vai ser mais ou menos o meu limite. Se eu mesmo vou colocar e é um limite que eu acho real, eu só vou desistir quando eu conseguir. Ó, é maior que eu, hein, meu. É do tamanho da Bia, que é só isso maior que eu. Ao pousar, algumas vezes eu posso pousar nas duas rodas ou com a mountain bike, principalmente eu estou usando uma aro 29, não é errado pousar um pouco mais com a dianteira. Olha o meu tamanho e o tamanho da minha bicicleta. O entre pneus dela é maior do que eu, né? Então, entre o primeiro momento do pneu e o segundo momento do pneu, que é o pneu traseiro, eu tenho dois terços do tempo e espaço da bicicleta. Então, o meu movimento, ele tem que demorar esse tempo e espaço no exercício do manual, para que depois eu ative a traseira. Se eu, então, 75%, 70% da distância que eu faço o movimento é com a roda dianteira empinada. Você pensou isso sozinho, cara? Eu venho pensando faz um tempinho. Impressionante, não, sério. Mas, ó, você sabe que isso aqui da bike é uma coisa que eu viajo faz tempo, velho, de levantar ela e ficar, tipo, meio... Porque é verdade. Não, é interessante, eu não estou nem zoando, na real eu achei bem interessante e é preciso, a sua conta é precisa, mas é muito louco que você tenha chegado a essa conclusão sozinha. Bia, curti? Diversão e evolução sempre nos rolês? Bunny Hop crescendo e melhorando cada vez mais. E você, como anda seu Bunny Hop? Marque a gente no Instagram, que a gente vai mostrar a tua evolução no rolê. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de ver as próximas sequências com outras dicas de mountain bike, para você melhorar a sua técnica. Valeu! Falou, biker!